Manga Larga Marchador TV. Oferecimento Amil. Conheça de verdade Amil. Acesse amil.com.br. Manga Larga Marchador TV. Programa oficial da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. Aqui você acompanha reportagens, entrevistas e curiosidades sobre o melhor cavalo de sela do país. Veja os destaques no programa de hoje. Manga Larga Marchador participa da tradicional Expo Inter de Esteio, no Rio Grande do Sul. Exposição especializada da raça apresentou qualidade em pista. Os animais mostraram muita resistência apesar da chuva e do frio. Manga Larga Marchador para todos. Curso de Equitação Básica reuniu novos criadores e usuários da raça. Os alunos aprenderam técnicas de montaria e exercícios de flexionamento. Você sabia que existem vários tipos de cela? O MMTV vai mostrar para você a diferença entre as celas para cavalgadas, provas de marcha e esportivas. Em Itaguara, Minas Gerais, visitamos o Ara Círculo C, do novo criador Clésio José Amaral. Ele investe na estrutura do criatório para conseguir bons resultados na seleção genética e nas competições em pista. E no quadro Curiosidades do Marchador, o MMTV estreia hoje uma série sobre prova funcional. Você vai aprender a fazer todas as figuras da prova que tem decidido muitos campeonatos. Essas e outras notícias você acompanha agora no Manga Larga Marchador TV. Clésio José Amaral do Ara Círculo C em Itaguara, Minas Gerais, está na raça há apenas um ano. O novo criador trabalha com muita dedicação para selecionar uma tropa campeã em pista. E para isso, investe na estrutura do criatório. Ele já montou até um centro de transferência de embriões. Clésio também se preocupou em aprender cada vez mais sobre o marchador. Estudou as linhagens e os andamentos para escolher seus animais. Acompanhe! Nascido numa fazenda em Guapé, sul de Minas Gerais, Clésio José Amaral cresceu rodeado por animais e sempre gostou de cavalos. Aos 10 anos, ganhou do avô a primeira égua manga larga marchador. Logo, se encantou pela imponência da raça. Daquela época para cá, a coisa só veio estreitando, o amor crescendo. Mas a família dele se mudou para Machado, também no sul de Minas. E Clésio foi para Belo Horizonte estudar administração. Se formou e abriu empresas na capital. Nas férias, sempre voltava ao campo. Nas idas e vindas entre campo e cidade, Clésio amadurecia a ideia de comprar a própria fazenda. Em 2003, conseguiu realizar o sonho. Comprou uma propriedade lá na cidade onde nasceu, Guapé. Lembra? Por coincidência, era de um criador de manga larga marchador. Mas durante os quatro meses em que o antigo dono da fazenda procurava um local para transferir os animais, a tropa de marchadores ficou sob responsabilidade de Clésio. O contato frequente com o maior cavalo de sela da América Latina fez com que o empresário se interessasse pela raça. O que era um hobby para o empresário dos ramos de vestuário e alimentação, passou a ser bem mais do que curiosidade e admiração. Clésio passou a estudar a raça e se informar sobre linhagens para iniciar a criação. Um olhar muito expressivo, atenta, um pescoço forte, piramidal. Nascia o Aras Círculo C. A ligação de Clésio com o manga larga marchador vem da década de 70. Em 2009, ele se registrou como sócio-usuário. Já no ano passado, se tornou criador. Atualmente, o Círculo C possui duas sedes em Minas Gerais. Uma é na Serra de Itaguara, região de natureza exuberante. Aqui foi montada uma estrutura para retirada e transferência de embriões. São três baias fechadas para garanhões e seis baias com piquetes para as éguas. A outra sede do Aras Círculo C fica em Várzea da Palma, na região do Alto São Francisco. Lá são três horas de Belo Horizonte, ficava difícil aquele negócio todo, querendo estar em contato semanalmente com os animais e às vezes não era possível, longe e tal. Acabei comprando aqui em Itaguara, onde pretendo daqui para frente agora já estar retirando os embriões e transferindo as receptoras confirmadas para a Várzea da Palma. O plantel é formado por seis doadoras, 15 matrizes, 20 receptoras e 10 cavalos para a lida no campo. José Vitor de Araújo é um dos funcionários do Círculo C. O tratador explica como é a lida diária com os manga larga marchadores do Aras. Primeiro eu trato para eles, dou a ração, ração, feno, depois eu dou volumoso. Aí em seguida, quando eles comeu, aí nós soltamos. Clésio tem três filhos que gostam de cavalos, mas ainda não se envolveram totalmente com os trabalhos no Aras. Mas a esposa dele, Rosaura, é a sua grande parceira também no universo do marchador. Um ano depois de se registrar na ABC-CMM, Clésio já pensa em melhorar a estrutura do Círculo C em Itaguara e contratar mais profissionais capacitados. Como criador, não resta dúvida. A gente quer estar sempre melhorando, quem sabe até colecionando bons animais, né? E continuar cada vez mais estando aqui no meu Aras, recebendo os amigos, fazendo as cavalgadas, procurando estender aí essa qualidade de vida. Manga Larga Marchador no Carnaval 2013. A raça vai ser o tema do desfile da Escola de Samba Beija-Flor. E já estão havendo os convites do Camarote VIP para a grande festa na Marquês de Sapucaí. Prestigia o Manga Larga Marchador no Sambódromo do Rio de Janeiro, em local privilegiado. O Camarote terá lounges climatizados, show de artistas, spa de massagens, buffet completo, maquiagem artística, além do serviço open bar. Você pode fazer a sua reserva diretamente na ABCCMM, pelo telefone 0 operadora 31-3657-6132 ou pelo e-mail carnaval2013.org.br. Os primeiros convites têm preço promocional e quantidade limitada. Por isso, faça já a sua reserva e caia no samba com o cavalo Sem Fronteiras. E atenção para os próximos eventos e exposições especializadas do cavalo Manga Larga Marchador. A 37ª exposição especializada de Ponta Grossa, Paraná, vai ser realizada entre os dias 12 e 16 de setembro. A 7ª exposição especializada de Paracatu, Minas Gerais, acontece entre os dias 13 e 16 de setembro. Em boa esperança, o destaque é a primeira etapa da Copa de Marcha do Sul de Minas, no dia 15 de setembro. A exposição especializada de Itabu, na Bahia, vai ser realizada entre os dias 16 e 23 de setembro. A 3ª cavalgada da família do Núcleo Caminho Novo acontece em Juiz de Fora, Minas Gerais, no dia 16 de setembro. Em Itaguaí, Rio de Janeiro, o destaque é a primeira Copa de Marcha nos dias 21 e 22 de setembro. A primeira etapa da Copa de Marcha de Ritápolis, Minas Gerais, vai ser realizada no dia 22 de setembro. Também no dia 22, a cidade de São Botar, do Minas Gerais, recebe a primeira Copa de Marcha. Ainda no dia 22 de setembro, a 5ª Copa de Marcha do Núcleo Centro-Leste Mineiro acontece na cidade de Itabira. E a primeira Copa de Marcha do Núcleo da Região das Vertentes vai ser realizada em Oliveira, Minas Gerais, no dia 22 de setembro. E depois do intervalo, a agenda dos cursos do projeto Manga Larga Marchador para Todos e dos próximos leilões cancelados pela ABCCMM. E veja também. 35ª Expo Interém Stale, no Rio Grande do Sul, movimentou mais de 2 bilhões de reais e recebeu um público de quase 500 mil visitantes. E o Manga Larga Marchador esteve presente nessa grande festa. A gente volta já já. O Aras Calafate está escrevendo uma história de boas raízes para transferir ao futuro uma herança de alto padrão, com as mais importantes características da raça e a qualidade genética dos grandes campeões. Esse é o nosso objetivo. Aras Calafate, história de amor ao Melori e ao Manga Larga Marchador. Aras Calafate, história de valor, marca da conquista. Estou aqui em nome da Guabi para parabenizar a Associação e os criadores do Manga Larga Marchador pela excelente exposição nacional que tivemos no ano de 2012. E aproveitar esse momento para agradecer a confiança em que os criadores tiveram de usar a nutrição Guabi. Haja visto o reflexo disso foi na pista onde 70% dos animais campeões usam a nutrição Guabi. Guabi e Manga Larga Marchador crescem juntos com pesquisa, produto e cavalo 100% nacional. O Aras Elfar, prima pela caracterização racial e morfologia. Pela comodidade. Pelo andamento marchado. Aras Elfar, criatório de grandes campeões. E o melhor de tudo, direto do Sul de Minas. O Carnaval Rio 2013 é com o cavalo Manga Larga Marchador e a Beija-Flor. Venha se divertir no Camarote VIP. Com excelente localização, lounges climatizados, buffet VIP completo, DJs, transferência em veículos credenciados e muito mais. E ainda, preços especiais para fantasias e arquibancada. Venha curtir o maior espetáculo da Terra. Vendas diretamente com a ABCC-MM. 3136576132. A Mil Resgate Saúde. O primeiro sistema de transporte aeromédico do Brasil a neutralizar as emissões de carbono em todas as suas operações. É a Amil cuidando da saúde do planeta. Porque não há homem saudável em um planeta doente. Conheça de verdade a Amil. A Expo Inter em Esteio, no Rio Grande do Sul, é uma das maiores feiras agropecuárias do país. Este ano movimentou mais de 2 bilhões de reais e recebeu um público de quase 500 mil visitantes. Os números impressionam. 8 mil animais de 151 raças participaram das mostras, campeonatos e leilões. E claro, o Manga Larga Marchador esteve presente nessa grande vitrine do agronegócio. Confira na reportagem de Eduardo Melgaço. A 35ª Expo Inter, que aconteceu em Esteio, Rio Grande do Sul, teve ainda 400 eventos, como palestras, leilões, exposições, além dos julgamentos dos animais. Tudo com o jeito típico do gaúcho. O Parque de Exposições Assis Brasil atraiu gente do Brasil inteiro e de países do Cone Sul. Mas, de onde vem tanta tradição? Quem nos conta é o chefe de serviços de exposições e feiras da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul. É uma vitrine dos criadores de gado e de bovinos e de equinos aqui do Rio Grande do Sul. Principalmente no caso do Rio Grande do Sul, são animais de origem europeia. Agora nós temos também a representação de zebuínos e principalmente outros equinos que não são tão tradicionais aqui, como o manga larga, o marchador principalmente, que tem vindo nos últimos anos, sempre com uma bela representação. Fazem aqui jogamentos de morfologia, fazem provas e sempre são admirados aqui no Rio Grande do Sul. A estrutura do Parque Estadual de Exposições ocupa 141 hectares. Na área de alimentação, restaurantes com cardápios variados. É claro que com destaque para o churrasco. Nos pavilhões internacionais, um pouco da cultura do Peru, Uruguai, Equador e até da Alemanha, que contribuiu para a colonização do Estado. Em meio a essa diversidade cultural, olha quem encontramos. Rod Borghetti. Sabe quem é esta figura emblemática? Pai de Borghettinho, folclorista, acordeonista e antropólogo. Um ícone da cultura regional. Rodi é presidente da Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore da Secretaria de Cultura. Ele nos conta um pouco mais sobre a história gaúcha, muito bem apresentada na Expo Inter. A Expo Inter, este evento que nós estamos assistindo aqui hoje, ele está estritamente ligado com a cultura popular do Estado, com todo o nosso sistema de agropecuária e a riqueza do Estado estão representadas aqui. Em um evento de grande porte como a Expo Inter e que atraiu grande público, o maior cavalo de cela da América Latina não poderia ficar de fora. O Manga Larga Marchador esteve muito bem representado. Prova de que a raça está em expansão aqui no Rio Grande do Sul. A casa do Manga Larga Marchador na Expo Inter foi instalada na sede da ABC-CMM. O espaço deu suporte a criadores e visitantes da feira. Num ambiente ao mesmo tempo rústico e requintado, foi montado uma loja com produtos ligados ao universo do marchador. Nós estamos aqui já há sete anos dentro da casa e a gente tem toda uma infraestrutura para receber todos os criadores e visitantes apaixonados pela raça do Manga Larga. A casa tem uma estrutura fantástica com banheiros, churrasqueiras, então a gente faz alguns eventos também para os criadores, né? E esses recebem seus convidados aqui. A maior raça da América Latina mostrou no Sul a sua grandeza. Ele é um cavalo de uma comodidade extraordinária, né? Muito dócil, um cavalo agradável, realmente gosto muito do Manga Larga. Acho que não tem distância nem fronteira para quem é apaixonado pelo Manga Larga Marchador, né? Eu acho que no Brasil inteiro ele nasceu em Minas, é o coração do Brasil, então é fácil a raça se espalhar pelo nosso território, né? E não perca ainda no programa de hoje, os destaques da exposição especializada do Marchador de Esteio, que ocorreu durante a Expo Inter e reuniu os criadores da região sul do país. E agora a agenda dos cursos do projeto Manga Larga Marchador para Todos e os próximos leilões chancelados pela ABC-CMM. O curso de equitação básica para criadores vai ser realizado em Esmeraldas, Minas Gerais, nos dias 15 e 16 de setembro. Já o curso para novos criadores acontece em Irecê, Bahia, entre os dias 21 e 23 de setembro. A qualificação dos profissionais que lidam com a raça continua. O curso para mão de obra em casqueamento e ferrageamento é destaque em Itaú, na Minas Gerais, entre os dias 14 e 16 de setembro. Próximos leilões chancelados pela ABC-CMM. No dia 10 de setembro, a PUPI Leilões realiza o leilão virtual Paraíso das Águas Marabá e Convidados. O remate é às 9 da noite. No dia 14, a programa Leilões e os criadores Maurício Odebrecht, Magdi Chate, Mário Lúcio Borges e Pedro Venâncio organizam o quarto leilão Linhagem Favacho. O evento acontece em Uberaba, Minas Gerais, às 9 da noite, com transmissão pelo Canal Rural. No dia 20 de setembro, a PUPI Leilões e a IES Acessoria realizam o leilão virtual Triângulo da Marcha. O remate é às 9 da noite. No dia 23, a PUPI Leilões realiza o leilão virtual Linhagem 53. O evento é às 9 da noite. E no site da PUPI Leilões, o destaque é o leilão online dos Aras, Ana Helena e Pinhal Velho, até o dia 17 de setembro. E depois dos comerciais, Copa de Marcha, Cavalgada, provas esportivas. Você sabia que existe um tipo de cela para cada situação? E mais, exposição especializada do Marchador de Esteio, realizada durante a Expo Inter, foi um sucesso. Muita qualidade nas competições em pista, apesar da chuva e do frio. Daqui a pouco. O Aras Elfar, prima pela caracterização racial e morfologia. Pela comodidade. Pelo andamento marchado. Aras Elfar, criatório de grandes campeões. E o melhor de tudo, direto do sul de Minas. Ofereça a melhor alimentação para a sua criação. O Feno Santa Helena garante a pureza e a qualidade do produto durante o ano inteiro. Só o Feno Santa Helena é compactado por prensas hidráulicas, o que permite levar maior quantidade por caminhão, reduzindo o custo de frete e estocagem, viabilizando a entrega em todo o Brasil. Para obter melhores resultados, ofereça o Feno Santa Helena e melhore o desempenho dos seus animais. Faça seu pedido com nossa equipe de vendas. Estou aqui, em nome da Guabi, para parabenizar a Associação e os criadores de Mangalaga Marchador pela excelente exposição nacional que tivemos no ano de 2012. E aproveitar esse momento para agradecer a confiança em que os criadores tiveram de usar a nutrição Guabi. Haja visto o reflexo disso, foi na pista onde 70% dos animais campeões usam a nutrição Guabi. Guabi e Mangalaga Marchador. Crescem juntos com pesquisa, produto e cavalo 100% nacional. O Carnaval Rio 2013 é com o cavalo Mangalaga Marchador e a beija-flor. Venha se divertir no Camarote VIP, com excelente localização, lounges climatizados, buffet VIP completo, DJs, transferência em veículos credenciados e muito mais. E ainda, preços especiais para fantasias e arquibancada. Venha curtir o maior espetáculo da Terra. Vendas diretamente com a ABCC-MM. 3136576132. Muita chuva e um frio bem ao estilo gaúcho. A exposição especializada de esteio no Rio Grande do Sul foi realizada durante a tradicional Expo Inter. Uma oportunidade para mostrar a qualidade do marchador a um grande público do agronegócio. E os animais que participaram dos julgamentos de marcha e morfologia mostraram a força da raça. Mesmo com a pista molhada e a temperatura próxima de zero grau, os marchadores mostraram que se adaptam aos diferentes climas. O mineiro manga larga marchador ganha cada vez mais adeptos no Rio Grande do Sul. Prova disto foi a participação da raça na 35ª Expo Inter, a maior feira de agronegócios da América Latina e uma das maiores do mundo. 80 marchadores foram inscritos nas provas de marcha, morfologia e funcional da exposição especializada. O coordenador da Associação Sul dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador estava satisfeito com a presença em massa de criadores na cidade de Esteio. Veio gente de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, além dos próprios gaúchos que se apaixonaram pela raça. Os resultados que os criadores da região sul, de modo geral, têm obtido, têm acontecido um aumento considerável do número de criadores que vêm visitar a gente aqui. São criadores que vêm da Bahia, criadores que vêm do Nordeste, criadores que vêm do Norte de Minas, criadores que vêm da região do Rio de Janeiro, também tivemos bastantes criadores nos visitando, vendo a Expo Inter, conhecendo a Expo Inter, que é uma feira gigantesca no cenário. Então a gente tem conseguido realmente, a cada ano, aumentar esse número de visitantes. Ricardo Rigue de Carvalho, do Aras RRC, não poupou esforços para competir. Viajou 1.300 quilômetros para trazer nove animais. Ele veio de Taubaté, interior paulista. É uma troca aí de conhecimento entre os cavalos. Eles vêm os meus e eu dou uma olhada no deles, né? E a grande amizade que cerca com algumas pessoas daqui, que também presidiam a gente no Vale do Paraíba. João Carlos Hartz é um dos pioneiros na criação do Mangalarga Marchador no Rio Grande do Sul. Desde 1986, ele não deixou de participar de nenhuma edição da Expo Inter. Este ano, assim como Ricardo Rigue, trouxe nove animais para as competições. É flagrante, é notória a evolução do cavalo Mangalarga Marchador de uns anos para cá. Hoje o nosso cavalo, acredito eu, que está chegando num ponto de equilíbrio entre marcha e morfologia muito bom. O julgamento do Mangalarga Marchador durou três dias, incluindo os grandes campeonatos. A disputa foi acirrada aqui no Parque de Exposições Assis Brasil. Doze categorias foram avaliadas debaixo de chuva e frio. Muito frio. Na manhã das finais, a temperatura era de sete graus. Nas arquibancadas, o público bem agasalhado tentava descobrir um jeitinho de se aquecer ainda mais, enquanto os julgamentos aconteciam na pista. O reservado campeão dos campeões foi Vulcão do Porto Palmeira, e o vencedor da categoria, Herdeiro do Expoente. Para nós é uma satisfação e o reconhecimento do trabalho do nosso pessoal, dos meninos que preparam esses animais para se apresentarem. A reservada campeã das campeãs foi Galileia do Expoente, e a campeã, Ternura do Porto Palmeira. Animal de criação e exposição de João Carlos Rás, do Aras Porto Palmeira. Os grandes campeões da raça foram anunciados em seguida. O reservado grande campeão adulto da raça foi Trapiche do Porto Palmeira. E o grande campeão adulto da raça, Vulcão do Porto Palmeira. Animal de criação e exposição de João Carlos Rás, do Aras Porto Palmeira. Mas, peraí! O pessoal do Aras Porto Palmeira ganhou quase tudo? É, é isso mesmo. O criador João Carlos Rás não conseguia esconder a euforia pelos títulos. Para nós é um motivo de muito orgulho, porque nós sendo gaúchos, na Expoente ele tem um gosto todo especial. Então, para nós que estamos há 30 anos tentando difundir a raça aqui no Rio Grande do Sul, esses títulos ajudam. Ao término dos campeonatos, os árbitros de marcha e morfologia avaliaram o desempenho dos manga larga marchadores no Rio Grande do Sul. Sempre essas exposições aqui do Sul, da região Sul, que a gente vem julgando, são animais muito representativos do que a gente vem buscando hoje pelo Brasil afora. O animal bom, ele anda no calor, no frio, e o mais importante, eles disputam a igualdade de condição, tanto no terreno quanto na temperatura. Realmente a gente pode observar uma qualidade muito boa, às vezes até campeonatos pequenos, porém com um nível muito bom, a gente pode observar aqui nessa exposição. Está comprovado, o mineirinho manga larga marchador é mesmo o cavalo sem fronteiras, faz bonito em qualquer lugar do Brasil. Você sabe qual a cela ideal para participar de uma cavalgada e de uma copa de marcha? Pois é, existem diferentes modelos de cela para cada atividade no campo ou nas competições. Quem conta é a repórter Manuela Drummond. Hoje vamos levar você a conhecer um pouco da história da cela e também todos os modelos disponíveis no mercado. Quem vai nos acompanhar é o Paulo Roberto. Vamos lá? Nosso destino é Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Lá vamos conhecer uma selaria e os segredos da cela para uma boa montaria. Na região industrial, um espaço para artigos do cavalo. Chegamos a uma selaria. Olá! Então, Paulo Roberto, chegamos aqui agora numa selaria, na selaria Cadote, né? Eu queria que você explicasse o início de uma cela, a história da cela. Bem, a cela surgiu na necessidade desde que o homem montou no cavalo, né? Porque a partir do momento que o cavalo foi usado como meio de transporte, a pessoa procurou um conforto para ele. Então, já que nós estamos numa selaria, né? Vamos mostrar aí os vários modelos de cela que hoje nós temos? Vamos, vamos lá. E vamos falar também das funcionalidades dela. Isso, de cada um. Então, temos vários modelos aqui, né, Paulo? Essa aqui, por exemplo, é uma cela de salto. Modelo inglês, né? A gente chama de cela inglesa. Essa é de salto porque ela é bem rasa, porque o cavaleiro tem que constantemente sair da cela, tá? Então, por isso que ela é bem rasa, o cepilho aqui bem baixo, né? Agora, é um suadouro, né? Bem diferente das nossas celas. Isso aqui é muito importante. O fio do lombo, vamos dizer assim, a coluna do cavalo, ela não pode sober pressão. Por isso que sempre esses modelos são trabalhados com esse tipo de suador. Essa cela é que é a cela australiana. Legítima. Legítima. Ela é muito próxima, né, da inglesa, na armação, na parte de armação interna, né? Agora, ela tem umas particularidades. Ela tem a patilha mais alta justamente por você trabalhar com o gado, né? Você vai ter vários momentos de arrancada, de esbarro do cavalo, de subida, descida, de morro, né? Então, isso aqui te dá uma aderência muito grande, né? Quando você tem uma partida ao galope, tá? Se acontecer de uma queda do cavalo, né? Ou se você precisar sair muito rápido da cela, isso aqui não te prende. Aqui, nós temos, né, o que a gente chama de lombilho. Isso aqui naquela doma antiga, né? Que o pessoal usava, assim, o cavalo pular mesmo, a gente segurar em cima, né? Os trancos, o pulo. Eles usavam esse lombilho. Ele é muito interessante porque ele não tem armação. Você repara que ele torce todo aqui, ó. Ele acompanha o salto do animal. Aqui, ó, nós já temos uma outra cela, que é a cela Western, né? É a cela vaqueira americana. Ela tem aqui o cepilho um pouco mais suave. Quando você tem o modelo do quarto de milha, né? Que é o que usa mais essa cela, eles têm vários modelos de cela para a prova de tambor, para a prova de baliza, né? Tambor e baliza, por exemplo, é uma cela mais curta, a patilha mais alta, né? O pito aqui, que é essa parte que a gente chama também um pouco mais alta, para a pessoa segurar na hora de fazer as manobras, né? Aqui já é uma cela de trabalho nossa rural aqui. É uma cela que pega mais no norte de Minas e na Bahia. E a gente chama o arreio baiano. Alguns brincam até que falam que a cabeça é o modelo lambreta, né? Que é mais alta que o guidom, né? Tipo isso. Então isso aqui é um arreio de trabalho, né? Esse aqui está um pouquinho sofisticado com vários entalhes aqui de desenhos, né? Uma almofadazinha aqui, porque normalmente isso é seco, né? Inclusive o suadouro dele é bem saliente, né? Isso aqui é um modelo muito usado no norte de Minas e também na região ali da Bahia. Aqui nós já temos uma cela que já aproxima, é uma mistura de um arreio com a cela, né? Isso aqui era muito usado também de trabalho antigamente. Com esse modelo de cabeça, que ela faz essa forma, que é o chamado de mineiro. Então essa aqui a gente chama de cela, né? Justamente já por causa do desenho, é diferente do arreio, que o arreio é mais de trabalho, né? Inclusive a forma de aperto, né? Do arreio de fixação no cavalo é diferente da cela. Aqui tem um outro modelo também. Essa ainda está em ponto ainda de fabricação, né? Aqui é justamente a diferença da cabeça. Essa aqui é o que a gente chama de cabeça paulista. Você viu? Aquela outra é até mais afunilada. Essa é mais arredondada. E essa aqui é a nossa australiana, né? Por isso foi bom a gente ter mostrado. E todo mundo chama essa cela de australiana. Mas não tem, assim, uma boa explicação o porquê. E no próximo programa você vai acompanhar todo o processo de confecção de uma cela. Não perca! E no próximo bloco! Como realizar de maneira correta a prova do marchador ideal no quadro Curiosidades do Marchador. E veja também! Curso de Equitação Básica da ABCCNM reuniu novos criadores e usuários da raça em busca de mais conhecimento sobre o marchador. Os alunos fizeram exercícios de flexionamento e postura. Então saia daí! Arasca-la-farra de história de amor ao Melori E ao Manga Larga Marchador Arasca-la-fate História de Valor Marca da Conquista Esta é a marca da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. Quando esta marca é a chancela dos leilões, eles ganham credibilidade junto a criadores e compradores. E a associação ganha saldo financeiro para seguir investindo em projetos de desenvolvimento e divulgação da raça. Leilão sem a marca da ABCCNM é leilão sem garantia para quem compra e para o futuro da raça. O Carnaval Rio 2013 é com o cavalo Manga Larga Marchador e a Beija-Flor. Venha se divertir no Camarote VIP, com excelente localização, lounges climatizados, buffet VIP completo, DJs, transferem veículos credenciados e muito mais. E ainda preços especiais para fantasias e arquibancada. Venha curtir o maior espetáculo da Terra. Vendas diretamente com a ABCCNM. 3136576132 Por apenas R$ 52,00, você pode receber em casa as próximas quatro edições da revista Manga Larga Marchador da ABCCNM. Ela é a principal publicação especializada na raça. Você vai ver reportagens, entrevistas, prestação de serviços sobre o melhor cavalo de sela do Brasil. Revista Manga Larga Marchador. Uma referência para novos e antigos criadores e também para os admiradores da raça. Faça já a sua assinatura pelo telefone 0-31-36576130 ou pelo e-mail anacarolina.abccmm.org.br E receba em casa as próximas quatro edições da revista. Trilho da Zizica e sua descendência. O mesmo sangue, a mesma qualidade. Isto é a ação definida e a genética continuada do Aras Conforto. Sua filha Vedete do Conforto. E seu filho, Virgílio do Conforto. Aras Conforto. Genética continuada. Raça do Sul de Minas, desenvolvida em São Paulo com habilidade carioca. Ofereça melhor alimentação para sua criação. O Feno Santa Helena garante a pureza e a qualidade do produto durante o ano inteiro. Só o Feno Santa Helena é compactado por prensas hidráulicas, o que permite levar maior quantidade por caminhão, reduzindo o custo de frete e estocagem, viabilizando a entrega em todo o Brasil. Para obter melhores resultados, ofereça o Feno Santa Helena e melhore o desempenho dos seus animais. Faça seu pedido com nossa equipe de vendas. Manga Larga Marchador TV. Oferecimento Amil. Conheça de verdade Amil. Acesse amil.com.br. Cada vez mais os grandes campeonatos são decididos na prova funcional. O Manga Larga Marchador TV vai apresentar a partir de hoje uma série de dicas sobre a maneira correta de participar desse tipo de prova. Para começar, o árbitro da ABCCMM, Roberto Naves, vai mostrar como passar por uma porteira. Acompanhe no quadro Curiosidades do Marchador. A prova de ação realizada durante os concursos de marcha nas exposições oficializadas do Manga Larga Marchador mostra uma grande diferença em função daquilo que os animais passaram a executar, da condição de equitabilidade, a facilidade de condução desses animais, a partir do ponto que passam a ser mais preparados, mais trabalhados com outros objetivos que dão somente a marcha. E é exatamente por essa razão, por essa importância, uma prova que passa não só a desempatar campeonatos quando marcha e morfologia se apresentam empatados, mas também é um item que, em igualdade de condições, com o mesmo peso da marcha e da morfologia, vai pontuar os animais para o campeonato marchador ideal. Por essa razão, então, nós resolvemos favorecer o trabalho de cada apresentador, no sentido de orientá-los como executar cada figura da prova de ação, percebendo que algumas falhas ainda permanecem, ainda continuam existindo, e o nosso objetivo, então, é esse, é facilitar e ajudar a execução correta dessas figuras. Essa série de dicas vai seguir a sequência que é observada, que deve ser mantida ao longo da prova, iniciando, portanto, com a figura da porteira. A partir da autorização do árbitro, o cavaleiro deve deslocar seu cavalo até a porteira. Para a execução dessa figura, o cavaleiro deve atuar com as pernas um pouco atrasadas, fazendo o cavalo deslocar a garupa, da mesma forma mantendo a mão direita um pouco mais elevada. O cavalo, então, cede a perna, fugindo da ação da perna do cavaleiro. Depois de transposta, então, a porteira, o cavaleiro deve manter a rédea direita colada no pescoço do cavalo, atrasar a sua perna direita. O cavaleiro deve voltar esse cavalo, também atuando com a perna direita atrasada e mantendo a rédea direita encostada no pescoço do cavalo. Dessa forma, os anteriores e posteriores do cavalo se mantêm assim, com o cavalo totalmente paralelo à porteira. Dessa forma, o cavalo terá executado corretamente a figura, sem faltas. Essa figura da porteira é, sem dúvida, muito comum nas fazendas, no campo. Nós temos que passar de um passo para o outro, entrar em uma fazenda, e fazer isso montado no cavalo é, sem dúvida, muito melhor, mais confortável. Nós não temos que apiar de um cavalo para abrir uma porteira. Portanto, é uma figura elementar, comum, e é importante que a gente tenha essa condição de praticar o nosso cavalo e executar essa figura montada com toda a facilidade que esse cavalo demonstrou. Na próxima semana, então, nós vamos falar da dica do passo livre e do recuo às duas próximas figuras da prova. Os cursos do projeto Manga Larga Marchador para Todos, da ABCCMM, procuram atingir vários públicos. Assim, oferece treinamento tanto para os profissionais que lidam com a raça, quanto para estudantes universitários, por exemplo, alunos de veterinária ou zootecnia. Agora, a associação desenvolveu também um curso de equitação básica para criadores e usuários da raça. A ideia é ensinar técnicas de equitação que valorizam o desempenho de cavaleiros e amazonas. Junta a perna, pé dentro, deixa a perna aí. Relaxa o quadril, deixa a perna aí. Postura correta. Ajuste nas rédeas, inclinação do corpo, posição do calcanhar no estribo, detalhes que fazem a diferença na equitação básica. Então, aperta a perna, aperta o calcanhar. Aperta para baixo. As técnicas para uma boa montaria foram ensinadas no curso de equitação básica, que reuniu 14 alunos entre novos criadores e usuários da raça, no Centro de Treinamento Marchador, em Santa Luzia, Minas Gerais. Não adianta você ficar com o calcanhar colado o tempo inteiro nela. Solta a perna e aperta quando você precisar, quando ela for parar. A primeira parte foi no redondel. O objetivo principal é melhorar o equilíbrio na cela. A todo momento, os alunos eram corrigidos. A gente tem um centro de treinamento para lidar com os piões, com o gerente lá do Aras. É bom a gente saber o que está acontecendo, como ele lida com o cavalo, o que acontece na lida do dia a dia com eles. A etapa seguinte foram os exercícios na pista de equitação. A turma foi dividida em duplas. Treinaram alongamento e reunião de andamentos, para melhorar a elasticidade e a amplitude das passadas. Fizeram círculos para flexionar lateralmente o cavalo, engajar os posteriores e desenvolver o equilíbrio na montada. Também passaram pelas balizas no passo e na marcha, para desenvolver a colocação do conjunto de frente. Rafael Moreira, do Aras Remo, foi quem organizou o curso. Mesmo com a experiência de 15 anos montando o Mangalarga Marchador, o jovem criador destacou a importância das aulas de equitação básica. Todo dia a técnica muda, tanto na pista quanto no manejo. Para eu que faço esporte, eu faço 4, 5, 6 provas, caminhos do marchador, planilhado por ano. É sempre bom estar aprendendo, porque inovação tem todo dia. E conhecimento nunca é demais. Então, para a gente que usa nas provas ou que precisa cobrar em casa, a gente tem que pelo menos estar sabendo o que a gente quer usar ou cobrar dentro de casa. Foram 3 dias de curso que exigiram muita dedicação dos 14 alunos, aqui no CTE Marchador, na cidade de Santa Luzia. Com os novos exercícios de equitação aprendidos, criadores e usuários da raça poderão agora preparar os próprios cavalos para passeios e competições. As pessoas que já têm mais experiência tiram, portanto, mais dúvidas e conseguem um melhor desempenho. Quem está iniciando vai precisar ainda de um acompanhamento, mais alguns cursos, mas com certeza dá uma base muito boa para esse trabalho. Os irmãos Hermino e Oveso dividem as atividades comerciais e de manejo no Aras HOC, onde há uma tropa de 80 animais. Vão utilizar os conhecimentos do curso para melhorar a administração no criatório. O usuário que compra um cavalo Mangalarca Machado hoje, ele quer chegar e encostar o cavalo na porteira e conseguir abrir uma porteira, conseguir recuar, pular um obstáculo. Então, com esse curso de equitação, a gente conseguiu aprimorar isso e na parte comercial você agrega o valor ao animal. A parte de relaxamento e todo o curso, ele ajuda não só a sugerir, como a propor novos exercícios, a propor um crescimento do animal. Emerson, o proprietário do CTE Marchadouro, disse que receber pessoas ligadas à raça é sempre um prazer. O Mangalarca Machado evoluiu muito nos últimos anos. E o novo criador tem que evoluir junto com a raça. Eu acho que esse curso é importante para o novo criador aprender a corrigir o seu funcionário no Aras. Técnicas de equitação que fazem a diferença para criadores e usuários do Mangalarca Machado, não só no desempenho sobre o lombo do cavalo, mas também no conhecimento sobre a raça. A postura não é só para você ficar bonito na cela, ela serve para você poder auxiliar o trabalho do cavalo. Sua rede está para frente, põe sua mão na perna. E atenção para uma última e importante notícia. A primeira etapa do projeto Caminhos do Marchador 2012-2013 vai ser realizada em Itabira, Minas Gerais, entre os dias 14 e 16 de setembro. Não perca a oportunidade de participar dessa grande competição com toda a família do Marchador. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo telefone 0 operadora 31 38 34 31 37. Participe! E o Mangalarca Machador TV termina aqui, mas você pode assistir a todos os programas pelo portal www.abccmm.org.br e participar com sugestões pelo e-mail mangalargamarchadortv.org.br Nós voltamos no próximo domingo nesse mesmo horário. Obrigada pela companhia e até lá! Manga Larga Marchador TV Foi um oferecimento Amil! Conheça de verdade Amil! Acesse amil.com.br Manga Larga Marchador TV Obrigado.